Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versos de 3 a 8. Isaías capítulo 40, versos de 3 a 8.